Jorge Martim, meus amigos, Jorge Martim, entre aspas, vence com vitória de Nea Bastianini na Sprint, o vitorioso da corrida é Bastianini, mas o verdadeiro vencedor do dia com certeza é o Jorge Martim, o Martinator. Roda a vinheta, que eu já volto com as informações. Vamos lá então com nossa resenha, enquanto eu falo, acompanha aí o resultado da Sprint na tela, mais uma corrida fantástica, não tem corrida ruim, né? Eu sou suspeito de falar porque eu sou apaixonado por isso, mas não tem corrida ruim. Foi surreal. E que largada foi essa, né? Que começo de prova foi essa? Começou tudo conturbado, né? Com várias trocas de posição após a largada na curva 1. E quem levou a melhor foi ele, Nea Bastianini, que pegou a ponta e não largou mais. Vitória sensacional. O Martinator atacou no fim, de forma relativamente arriscada, conquistando a segunda posição para cima do Peco, terminando o Peco então em terceiro lugar. Martim atacou, ultrapassou, eu digo relativamente arriscada, não foi tanto assim, né? Mas toda ultrapassagem sempre causa algum risco, né? Martim então atacou para ganhar dois pontos e foi bem sucedido nessa ultrapassagem. Com isso, agora basta o Martim chegar em segundo nas próximas corridas, que já será campeão mundial. Olha a importância disso, hein? Importância dessa vitória na corrida em sprint. Basta ser segundo colocado e tá tudo certo. Então, cada vez, cada corrida que passar agora, o Martim se acabar à frente do piloto Pecobanhaia, a tendência é sempre melhorar para o lado dele e estar cada vez mais próximo do título. Ele já tá com uma mão na taça, porque a vantagem é grande, né? 22 pontos agora. Ganhou dois pontos, né? 22 pontos é uma vantagem bastante grande. Vamos às palavras aqui dos pilotos do dia. Trazer aqui as palavras dos pilotos, dos vencedores do dia, aqui na corrida sprint em Chang, né? Chang na Tailândia. O vencedor foi Enéa Bastionini, né? Vamos começar com as palavras do Pecobanhaia. Ele disse no parque fechado que largou bem, depois perdeu a posição, perdeu dois pontos, mas a vida segue e ele sentará novamente no GP completo. O prejuízo não foi tão grande, segundo ele, mas houve prejuízo, né? Ele disse que não foi tão grande, mas nós aqui estamos tirando a conclusão de que o prejuízo houve. O Jorge Martins falou que largou bem, mas na curva 1 achou que ia bater em alguém, né? Então ele acabou espalhando ali para evitar o acidente. Foi esperto o Martinez, porque cair na curva 1 não seria nada inteligente para o lado dele, né? Largou então e evitou. Disse que foi a corrida mais difícil da vida dele, né? Olha só, por causa do calor, né? E que domingo será diferente na corrida grande. Parece bem satisfeito com o resultado final. E claro, né? A Bastianini é só sorrisos, né? É só sorrisos com a vitória. Disse que a corrida foi bastante difícil. Disse que largou bem, pegou a ponta e só pensou em acelerar. Disse que é bom estar no primeiro degrau do... Primeiro degrau, né? Do pódio. Vamos aqui aos números então da corrida. Números para você aí na tela. Bastianini venceu com 1.3 de gap. Uma boa vantagem. Ele abriu isso logo e assim ficou até o fim. Jorge Martins, em segundo, chegou a um gap de 1 segundo para cima do Peco. Depois que o Martins passou, começou a abrir um pouquinho ali para cima do Peco. Realmente o Peco banhaia... Confesso que eu imaginei que ele teria mais ritmo hoje na corrida sprint. Não foi o que aconteceu. No Qualify vimos um Peco bastante rápido. Parecia que realmente tinha... Deixaram para trás os maus resultados das últimas corridas. E agora, maus resultados que fizeram ele aumentar a vantagem para o Martins. E agora na sprint, de novo, ele não teve um resultado tão bom. O ritmo dele não era superior ao Emea, nem o Martins. Só foi mais superior do que o Mark Marques. Então, o Banhaia realmente não... Era o piloto com o melhor conjunto da moto de EP. Eu acho que agora não é mais. Para mim, Jorge Martins é o piloto com o melhor conjunto da moto de EP. Sem dizer aqui qual é a melhor moto, o melhor piloto. Eu falo o melhor conjunto. Moto mais piloto, né? E o Mark Marques em quarto. Vimos que ele, com essa moto que ele tem, realmente ele só consegue vencer quando... As condições de pista não são as ideais. Foi assim em Aragão. Foi assim em Filipe Ivan. Em várias etapas. Mizano também, né? Várias etapas onde o Mark Marques venceu. Porque a condição de pista era diferente. Aí ninguém tem dados. Aí ninguém tem mapa. Ninguém tem dados do ano anterior. Quando chove também. Aí o Marques domina com a sua experiência e o seu talento, né? É claro que a moto dele é bem inferior à Ducati GP 24, né? Então o Marques ficou a três segundos do Pecobanhá. É uma grandiosa diferença. Em quinto chegou o Alex Marques. Franco Mabdelli em sexto. Marco Bezecki em sétimo. O Dijian em oitavo. O Brad Binder em nono. E o Quartararo na décima posição. O Jack Miller desce no primeiro. Depois o Zarco, Mir, Raul Fernandes, Espargaró, Augusto Fernandes, Alex Rins, Nakagami, Marini, Vinales, Salvadori. E o Pedro Acosta caiu de novo, né? O Pedro Acosta urgente. Tem que começar a pensar em mudar isso aí, né? Porque ele tá caindo praticamente em todas as etapas o Pedro Acosta. Tá caindo bastante, tá caindo demais o Pedro Acosta. Tá na hora de consultar uma psicóloga. Ele podia pegar a psicóloga do Jorge Martim. Que com certeza vai ajudar muito ele. Porque o Martim veio realmente com uma cabeça diferente. O Martim desse ano é melhor que o Martim do ano passado. E o Martim desse ano é melhor que o Peco desse ano também, né? O Martim realmente tem feito uma temporada impecável. Depois que ele botou na cabeça que tem que parar de cair. E começar a acelerar com mais firmeza. Foi o que ele fez. Ele quase caiu. Teve um momento ali que ele pisou na parte verde. Desceu o degrau da zebra ali. Foi complicado pro Martim, né? Na curva 12 ali. Teve um momento que ele espalhou também. É bem complicado. Teve um momento de quase queda ali pro Martim desse ano. Mas foi quase. Quase cair é normal, né? Numa corrida de moto. Isso é bastante natural. Vou trazer algumas imagens aqui pra você que eu separei na corrida sprint. Não vou colocar todas as imagens. Porque já tem outros vídeos aqui no canal pra você que perdeu, né? Aqui a chegada, então, do Enéa Bastionini. Aí o Best empinando. Que vitória, né? Pra mostrar sua qualidade. O Peco Banhaia, né? Aqui os dois que brigam pelo título. Martim e Peco. Agora a diferença que era 20 ficou 22 pontos, né? Marques tem 82. Bastionini tem 90. Tá aí os três também. Aqui o Martim no grid de largada, né? Antes da corrida. O Peco também, né? Os dois ali, né? E aqui a entrevista com o Peco. Ah, essa entrevista aqui é da... Quando ele foi o Poler, né? Essa entrevista aqui é quando ele foi o Poler Position da corrida. Deixa eu ver se a classificação já foi atualizada aqui no site. Lembrando, a classificação atualizada sempre está aqui no nosso site. InformaTudo.com.br barra esportes. Você vem aqui em Esportes, Motociclismo News e tem aqui a classificação, né? Deixa eu atualizar aqui e ver se já está atualizada. Deve estar sim. Aí eu já trago ela completa pra você. Sim, já está atualizada. Vamos lá então. Deixa eu abrir aqui essa imagem que é legal. Então, o Campeonato 2024. Vamos pegar aqui na íntegra pra você já ir acompanhando. Enquanto eu fecho aqui mais um vídeo do canal. Está aí. Atualizado. 433 Martim. 411 Banhaia. A diferença é de 22 pontos. Contando já os 9 da Sprint e os 7 da Sprint para Banhaia. 9 para Martim e 7 para Banhaia, né? Aqui o Banhaia, pela ultrapassagem que ele tomou do Martim. Martim esteve mais rápido na Sprint no geral e ganhou os 2 pontos, né? Se o Banhaia tivesse ganhado, seria um 18, né? Então, pra ver, de 4 vira 22. Seria 18, vai pra 22, são 4 pontos, né? Martim ganhou 2, mas poderia ser 4 a menos, né? Para o Banhaia. É o que eu quero dizer, né? Então, pra ver a importância. Então, é isso. O Banhaia que está perdendo esse título pelos 0 pontos que ele fez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes ele fez 0 pontos. Enquanto que o Martim fez 0 pontos em 3 vezes. Então, está aí a diferença, né? Marques o terceiro, 82 de atraso. 60 para o Peco. E o Bastionini não conseguiu passar o Marques. 90 pontos de atraso. 8 para o Marques Marques. Nas marcas, a Ducati já é campeã, 623. KTM é a segunda, 286. A Prilha é a terceira e a Marra é a quarta, o Honda é a quinta. Nos times, Ducati e Lenovo, 754. A Prima Pramaque é a segunda, com 166 de atraso. Aqui o Morbidele, né? Acaba atrasando a vida ali do... Da Pramaque, né? A Grecine é a terceira. O Alex Marques, eventualmente, faz bons resultados. Mas é o Marques, com certeza, que leva a equipe nas costas, né? Depois aparece a Prilha Racing. A Pertamina VR46. E a Redbook KTM Factory em sexto. Então, é isso, amigos. Está aí para você o resultado dessa corrida. Que foi sensacional. E narrada aqui pelo nosso canal, né? O Sport Total Momentos Emocionantes. Juntamente com o canal Encontros e Viagens de Moto by Ariel. Participe sempre das nossas lives. Se inscreva nos dois canais. Assim você não perde nada. Na enquete da live da transmissão, que ainda está ao vivo, enquanto eu gravo este vídeo. Eu perguntei quem ia vencer a sprint. O Banhaia venceu com 48%. Nossa enquete. A galera acreditou no Banhaia. Pelo que vimos na qualificação, né? O que vimos na qualificação realmente nos trouxe essa expectativa do Banhaia vir forte. Mas não se confirmou na corrida sprint. Vamos ver amanhã na corrida principal se se confirma, né? O Marques foi o segundo colocado, 35%. O Martins terceiro com 9%. E o Bastianini, o quarto, com 8% da votação do nosso público aqui durante a live. Onde nós narramos a corrida sprint. Mais uma corrida muito legal. Mais uma corrida fantástica. Eu tenho aqui um comentário. Deixa eu ver aqui se eu consigo traduzir esse comentário. Deixa eu ver que linguagem que é. Deixa eu ver que linguagem que é. Eu acho que é Malayo isso. Nossa audiência aqui é do mundo afora, né? A galera procura. É, olha só. É Malayo sim, ó. Indonésio. Indonésio. Mark Marques perdeu a especificação do motor. Muito difícil no próximo ano. Mark... Não deu pra entender aqui. Ele quis dizer, é verdade, que eu falei agora há pouco, né? Deixa eu ver quem é a pessoa que escreveu aqui. Bem verdade, né? O Rob93. Até vou responder para ele, né? Vou responder aqui em Malayo pra ele. Eu vou responder aqui na live pra não deixar nosso espectador sem resposta, né? É verdade. Bem isso que eu falei agora há pouco. Mark perdeu porque a moto não é tão boa, né? A moto do Marks é inferior, a Grecine é inferior. Ele só consegue vencer quando ele está em condições adversas de pista, quando chove, quando o asfalto é recapiado. E aí os dados do ano passado não servem esse ano. E aí os pilotos precisam tirar do braço, precisam tirar tudo do zero. E aí o Marks se diferencia pelo seu talento, né? E a vitória dele não vem pela moto, e sim pelo talento. Isso é um fato, isso é uma verdade. Mas se você não quiser acreditar nisso, não tem problema. Comenta aí essa minha declaração, o que você acha. Você concorda comigo ou não? Certo, amigos? Era isso por hoje. Valeu, obrigado. Um abraço. E até daqui a pouco com a Corrida Principal. Acelera o mundo. A emoção do esporte é que nos move. Valeu, um abraço. E até a próxima. Sério que você chegou até aqui no fim do vídeo? Deve ter gostado, então, né? Deixa o like aí, dá uma força pro canal. Se inscreva também, aquela coisa toda. Compartilhe o link nosso nos seus grupos de WhatsApp. Aqueles grupos que tem bastante piadinha. Larga uma informação lá e quebra, ajuda o canal a crescer cada vez mais aqui na internet. Nosso Pix também tá aí na tela, você pode doar qualquer valor. Essa é a nossa causa na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. Qualquer valor é bem-vindo. E assim nos estimular, claro, a trazer mais conteúdo. Estamos sempre pesquisando conteúdos de qualidade pra trazer aqui pra você. Manda junto com os comentários do Pix a sua opinião, sugestão. E eu falo de você no próximo vídeo. Quem sabe a tua sugestão vira vídeo aqui no nosso canal. E não esquece de acessar também o nosso site. Lá tem muitas notícias que não aparecem aqui no YouTube. É o informatudo.com.br barra esportes. O link tá aqui na descrição. Lá falamos também do mundo das lutas, da Fórmula 1 e da moto velocidade. E se você gosta de colocar a moto na estrada, vai um convite. Eu tenho meu próprio canal sobre isso. É o Encontros e Viagens de Moto by Ariel. Aqui em meus canais, você acha. Vou pesquisando aqui no YouTube. Lá eu coloco a minha CBR 1000 RR na estrada e faço vídeos pra você. Certo? Tem o Instagram também, que é motonestrada by Ariel. E por fim, uma dica que eu garanto que vai mudar a tua vida financeira. Quer aprender a investir certo o seu dinheiro? Investir de verdade? Veja aqui no link na descrição. Eu fiz um vídeo bem legal, onde eu explico com detalhes. Acessa lá. Isso muda 90% ou a vida de 90% das pessoas. Pode ter certeza disso. Mas certamente, 90% das pessoas que estão assistindo o vídeo até aqui, não vão lá assistir ou não vão colocar em prática. Por isso que o mundo é como é. Poucas pessoas realmente se dão bem na vida. Valeu! Abraço e até a próxima. Não esqueça. Vai pilotar? Coloca sempre a proteção e acelera o mundo. A emoção do esporte é o que nos move. Valeu! Um abraço. Obrigado. E até a próxima. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.